Aqui na capital, uma quadrilha liderada por adolescentes invadiu uma casa e fez uma família refém durante o roubo. As vítimas foram trancadas em um quarto, enquanto os criminosos faziam um verdadeiro limpa na residência. Com a ajuda de um rastreador do aparelho de telefone celular de uma das vítimas, a polícia conseguiu recuperar os produtos roubados e ainda prender os autores deste crime. A reportagem é de Luiz Vira. Policiais militares do 10º Batalhão receberam a informação de um roubo à residência no bairro Flamboyan, em Cuiabá. De acordo com as informações da polícia, foram quatro bandidos armados que renderam todas as pessoas que estavam na casa e trancaram as vítimas dentro de um quarto. Eles roubaram vários objetos, uma TV, também notebooks, celulares, uma quantia em dinheiro e um carro, um sandeiro de cor prata. Através do rastreador de um dos celulares roubados, a polícia conseguiu chegar até a casa onde estavam vários dos produtos de roubo. As pessoas que estavam no local tentaram fugir pulando muros de outras casas, mas as diligências aí também em outros endereços acabaram resultando na prisão e na apreensão de quatro pessoas. São eles o Luênio César Rondon Rocha, de 31 anos, que inclusive estava utilizando a tornozeleira eletrônica, e três menores de idade, de 14, 15 e 17 anos. Todos foram conduzidos aqui à central de flagrantes da capital. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Luiz Carlos, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.